Primeiramente, vamos entender por que ela não te responde no WhatsApp. Existe um motivo pelo qual você se enquadrou dentro dos 99% dos homens que fazem as coisas erradas. Vou listar aqui o que talvez você esteja fazendo de errado. Primeiro, você agiu igualzinho aos outros caras. Segundo, você não soube gerar emoção na mulher. Terceiro, ela não se interessou pela sua mensagem. Você foi totalmente previsível e seu papo foi entediante ao ponto da mulher olhar e nem sequer querer responder você. Cara, você já pegou o celular de uma mulher bonita? Você já olhou? Uma mulher ali, nota 6, 7 ali, não precisa nem ser bonita. Você já pegou o celular de uma menina, cara? Quanta mensagem que tem. Cara, você já pegou o celular de uma amiga minha ali, ela nem era tão bonita, era bonitinha assim, mas... Peguei o celular dela, cara. Tinha muita mensagem. Você não tem noção. Não é igual o celular da gente ali, homem que tem, mulher ou outra ali, enchendo o saco, mandando mensagem. Mas o celular da mulher, cara, é muito homem enchendo o saco. E eu percebo nas conversas ali, quando eu peguei viva, tudo as mesmas conversas sem graça, o cara não sabe gerar emoção, o cara fala tudo a mesma coisa, o mesmo blá blá blá, a mulher tá cansada disso. Então, imagina, o celular de uma mulher top, ali, cheio de mensagem, você vai ser mais um ali, oi, tudo bem? Ah, oi, como vai? Ela não vai te responder, cara. Isso aí é fato. Então, esse é um erro que talvez você esteja cometendo. Vamos resolver isso agora. Mas aí você pensa, mas Cauê, como que eu vou fazer tudo isso? Como que eu vou gerar emoção nela, se ela não me deu uma chance ali pra conversar? Errado. Ela já te deu uma chance, que é passar o número dela pra você. Isso é uma chance. Ela deu o número pra você, é uma forma de você conversar com ela. Então, você usa a sua inteligência pra você ser diferente e pra ela te responder. Eu recomendo que você preste atenção nesse vídeo até o final. Agora, qual que é o segredo pra ela te responder no WhatsApp? Quanto mais você gerar emoção, melhor. Mais você vai se destacar. Então, existem dois fatores fundamentais pra que ela te responda. Curiosidade e desejo. Se você souber gerar curiosidade junto com o desejo, qualquer mulher vai te responder. Então, vamos lá. Como que faz isso? Um dos maiores erros que fazem qualquer mulher ignorar os caras ali é se mostrar necessitado e carente na hora de enviar uma mensagem. Você se fazer de coitadinho ali quando você vai enviar uma mensagem pra mulher. Você fala, ai, você é muito linda, eu gostei muito de você, pode me dar uma chance. Ai, que gata, gostei muito da sua foto. Você tá demonstrando que é um cara inferior. Mulher tá aqui e você tá aqui. Então, automaticamente, quando você põe ela acima de você, ela fala, ah, esse cara é inferior a mim, eu não mereço responder ele, não. Agora, quando uma mulher acha que o cara é maior que ela, um cara tem mais valor que ela, ou igual pra igual, ela vai responder, ela vai ter interesse por esse cara. Porque, poxa, ele tá de igual pra igual comigo. Então, esse cara merece uma chance. Então, nunca se faça de coitadinho, cara, porque ela não vai te responder, beleza? Então, vamos falar do primeiro gatilho aqui, que é o gatilho da curiosidade. Como que isso funciona? Isso já é usado em novelas, em filmes, em todo lugar ali pra prender a audiência da pessoa. Por quê? Na novela, quando acaba um capítulo, a mulher ali fica ansiosa pra assistir o próximo capítulo. Porque o capítulo anterior ali deixou o que vai acontecer, como que vai terminar isso, qual que vai acontecer na história. Então, prendeu ali, ficou a curiosidade pro próximo capítulo. Então, ela vai querer assistir. Mesma coisa na conversa pro WhatsApp ali. Se você despertar a curiosidade da mulher, ela vai querer te responder. É impossível uma mulher ficar curiosa por conversar com você e ela visualizar ali, ficar azulzinhos e esquinhos e ela não responder. É praticamente impossível. Ela só não vai responder se ela não tiver curiosidade nenhuma em saber sobre você ou em saber sobre o que você tá falando. Então, a curiosidade é muito importante pra ela te responder. Então, como que faz isso, Cauê? Eu vou dar uns exemplos aqui bem simples. Eu quero que você tenha base nisso, mas não precisa copiar exatamente igual, tá? É só uns exemplos. Você usa a sua criatividade aí pra conversar com ela. O primeiro exemplo. Olá, tudo bem? Eu tava vendo uma foto aqui sua no Facebook. Parece muito interessante. Mas tem um detalhe que eu reparei aqui que eu acho que ninguém nunca viu antes. Mandou. Ela vai visualizar. Fala, nossa, o que que é? O que você reparou? Cara, é impossível. A mulher que é curiosa ali não vai perguntar o que que é. Então, isso funciona muito. Outro exemplo de curiosidade. Olá, acabei de ver uma foto sua aqui, mas eu reparei algo muito estranho. Quando você tiver um tempo, me chama que eu falo. Ela vai te chamar no WhatsApp pra perguntar o que que é. Então, você prende a atenção da mulher. Você gera curiosidade pra ela te responder. Quando alguém gera curiosidade na mente da mulher, automaticamente gera interesse nela por você. Meio que no inconsciente dela. Então, daí é uma porta pra você ter assunto ali, pra você continuar a conversa. Esses dias uma menina no meu Instagram postou uma foto, eu comentei embaixo. Gostei, mas essa não é a minha foto favorita. Só mandei isso. Gerou curiosidade na mulher. Porque, poxa, qual será que é a foto favorita dele? Ela me mandou mensagem. Falei, mas qual que é a sua foto favorita? Você já gostou? Cara, simples exemplo, besta, mas que geram curiosidade e desejo da mulher de conversar com você. Então, faça isso que é impossível uma mulher te ignorar no WhatsApp. E você que tá sendo ignorado, você manda ali, a mulher não te responde, fica azul os risquinhos ali. Você provavelmente tá agindo como 99% dos homens. Então, coloque isso em prática. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Uma dica final aqui pra você que chegou até aqui. Evite ficar babando ovo demais na mulher no WhatsApp. Porque, se você fica 24 horas mandando mensagem, ela vai pensar que você não tem mais o que fazer da vida. E isso é um erro. Agora, pra você se dar melhor ainda no WhatsApp, eu separei alguns erros fatais que muitos homens cometem ali na hora que estão conversando com uma mulher pelo WhatsApp. Eu acabei de escrever lá no meu blog, se você quiser ver esses erros, acesse aí o primeiro link da descrição. Lá tá detalhado o que você não deve mandar no WhatsApp. Você sabendo o que você não deve mandar, já fica mais fácil ali pra você conversar. Então, vê lá esse artigo que eu acabei de escrever pra você aí, que eu quero que você se dê bem no WhatsApp. Eu quero que a mulher não te ignore se você seguir essas dicas. Então, dá uma olhadinha lá no meu blog, que o artigo tá bem legal. Leia lá com calma, que são dicas exclusivas aí pra você. Se você gostou desse vídeo, deixe seu curtir e compartilhe com seu amigo. Lembrando que eu vou estar sorteando o perfume Ferrari Black lá no meu Instagram, manual.dohomem, quando a gente atingir 50 mil seguidores. Então, já tá quase 40 mil seguidores lá, então falta só 10 mil. Quem sabe você não ganhe o perfume Ferrari Black. Então, é só me seguir lá no Instagram que você já vai estar participando automaticamente. Então, corre lá e já me segue, beleza? Um grande abraço, sucesso!